E ela tava mais linda cada vez que eu olhava, o cirume não tava batendo, tava dando bom DJ DJ RS e mais DJ Gabriel PR Roviar Oficial Oficial Nesse雪inho vocês vão acabar comigo sentando, sentando, bem-divnica, aí não descendo Devagar vem filmedo sentando, sentando, bem-di-fá- Faché DJ DJ RS E mais DJ Gabriel PR É ele de novo Você fala da velha Vão tá novinha Você fala da velha Falta com o bagulho Fica sansão, tá ligado Falta com a careta Você tá senta Que cara do malé Não não é Te rocar toda como você Tá na gola Mas que ele vem de falafinha Você fala da cara Com o vida do mal Falta com a novinha Representar o pai Senta com a maloca Te aventa E aí, vocês sabem o que é? É o canapulareiro dos minutos, tá? Oviar Oficial E aí, vocês sabem o que é? DJ DJ RS E mais DJ Gabriel PR E aí, DJ DJ, solta esse beat, mano! Quando ela escuta o chuchacha, não consegue controlar a perna Imagina ela dançando junto com a amiga Leibras, embraza com a colega Leibrasa com as colega Leibrasa com as colega Dança no meio da neblina, você tá louca de tabelo Dança no meio da neblina, cê tá louca que tá vendo 28 carregado, torrando um baseado Pra ficar da boca que faz o sexo bolado 28 carregado, torrando um baseado Pra ficar da boca que faz o sexo bolado Faz o sexo, faz o sexo Roviar Oficial Faz o sexo bolado, faz o sexo Faz o sexo, faz o sexo Faz o sexo bolado Aí, essa é a dupla, essa é a dupla infalível DJ Pio e Henrique de Ferraz E aí, Pio DJ Henrique de Ferraz Quem te conhece não sabe O DJ pega pra cada carência Quem te conhece não sabe DJ DJ RS E mais DJ Gabriel PR Roviar Oficial Quem te conhece não sabe Não sabe Quem te conhece não sabe Ou perpendicular Quem te conhece não sabe